Começa essa partida, lá vai o time do WRG, tenta forçar a bola no meio ali, sobe pro 10, toca ali agora pro número 9, defesa do goleiro, defende novamente, lá vai o time do WRG, toca a bola, sobe! Gol! Gustavo! O Valti, solta a bola pro WRG. Pega o externação, José, solta a bola! Gol! Guilherme! O WRG escorrega ali, a bola sai sozinha, a bola sobra, tira, defende o goleiro, defende novamente! Vai o time do WRG, agora toca a bola pro WRG, chuta! Gol! E foi contra! Que golaço do Guilherme! O link aí que tá aí, ó, tá dando certo! Chuuu! Defende o goleiro! Do time do WRG. Bruno! Gregório na bola! Lá vai Gregório! Chuta forte! A bola balenta na trave sai! Que pancada na trave! O goleiro nem viu a bola! Fica forte! Defende o goleiro! E a terceira defesa que ele faz ali com o chute do furo, ava o Guilherme! O Fernando Sônia com a bola na ala, tenta forçar, ele erra! Fuuu! Que a bola de capola ali do Luka! Guilherme tenta ali, a bola chuta da bola, mas a bola é chuta do Luka! Lá vai o time do WRG, bota a bola! Faz uma jogada ali agora, Luka com ela! Rouba a bola do time do Senato, rouba a Luka de novo, tenta chutar! Desvia ali agora! O goleirão, lava o time do Senato! Começa o jogo! O segundo tempo! O WR Junior 2, externato, traga o Zé! Vai o Pedro, põe a bola! O Luka está ali agora, número 4! Tenta voltar ali e o Luka chuta pra fora! Lava o time do WR Junior, ou do Luka, do Luka, do Luka, do Luka! Vai o WR Junior, com a bola! Esternator José, devolve a bola, Samuel, Pedro, ele porta, GOOOOOOOL! Foi dele! Lavar o time do Esternator José, Samuel, coloca agora o Pedro, solta a bola sozinho! Pula do goleiro, Lavar o Pedro, toca para o Samuel, rouba a bola, Luka, tenta sobrar ali agora! Gustavo chuta no segundo! Lavar a bola, sai na lateral! Vai Samuel, tira limpa, tenta no meio, lá vai Gustavo, Gustavo sozinho na bola, ele vai, Pula do goleiro! Tira na bola com o Pedro, tenta bater direto! A bola não saiu não! E a bola bate nas duas traves e sai para fora! A gente vai fazer uma mudança, lá vai Pedro, tenta bater direto! Ponto! BOOOOOOOL! Trava o Arthur! Toca bonita! Lindo o lance! Ele tenta a bola ficar porra! Defende o goleiro! Trava ele! Chuta! Depende! Aí ele volta! Bate ali direto! Samuel! Chuta! GOOOOOOOL! Guilherme! Sete! Trocão de goleiro! Cobrança, cavadinho! Cabeça! GOOOOOOOL! Calebe! Para o time do WR Junior! Lá vai Pedro, tenta forçar! E acaba o jogo! 4! 2! Renato José! 2! Para o time do WR Junior! Não se esqueça! Pessoal! E se inscrever no nosso canal e participar na transmissão! Por meio dos nossos comentários! Comenta aí!